Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio de hoje com o tema ligado a desenvolvimento humano. Como nós podemos superar as emoções destrutivas que estão presentes no nosso dia a dia. Não são os fatores externos que acontecem que são responsáveis pelas suas emoções. Nada é bom ou ruim até você atribuir um significado. Não é porque você não conseguiu uma oportunidade de trabalho, não é porque você não fechou aquele negócio com aquele cliente, não é porque você rompeu um relacionamento, não é... Nada! Nada é bom ou ruim até você atribuir um significado. Nada é bom ou ruim até você atribuir um significado. E aí fica a pergunta, que significados você tem atribuído às coisas que lhe acontecem? Às situações que você vivencia? Esse significado tem gerado emoções destrutivas em você? O que afeta a sua paz interna? O que tira você do eixo? O que te deixa pé da cara? O que te deixa muito estressado? O que faz você ficar muito triste, chateado e deprimido? Quão mais você identificar esses fatores, mais perto da libertação você vai estar. Autoconhecimento é libertador. Quando você sabe as coisas que acontecem dentro de você. Quando você aprende a lidar com elas, isso é libertador. Nós não podemos controlar as circunstâncias externas, mas nós podemos controlar as circunstâncias internas. Você pode mudar a forma com que você lida com tudo isso. Quando uma pessoa está exposta a adversidades da vida, o que acontece com ela? Ela se torna mais forte? Ela se torna mais resiliente? Ela se torna mais flexível? Pensa uma pessoa que tem tudo na vida de mão beijada. Tudo na vida de mão beijada, sem esforço nenhum. A vida para ela é um mar de rosas com arco-íris em cima e chuva de purpurina. Como é que ela vai ser? Como é que ela vai ser? São as adversidades que nos tornam mais fortes. Aí eu tenho uma pergunta para você. E se todos os seus problemas fossem uma bênção? E se todos os seus problemas fossem uma bênção, um presente para você viver sua melhor versão? Para você dar importância ao que realmente importa? Como seria a sua vida? E se todos os seus problemas fossem uma bênção.